Olá! Este vídeo vai ser muito curto, mas a sua mensagem é muito importante. Se sofre de insónias ou outro tipo de distúrbios de sono que não o deixam descansar, veja este vídeo até ao fim. Os distúrbios de sono são bem mais comuns do que se pensa e frequentemente têm origem em questões mentais ou emocionais, como traumas, ansiedade ou até mesmo depressão. Se sofre com algum tipo de distúrbio de sono, não a di mais, cuide-se. Consulte um especialista, psicólogo de sono ou psicoterapeuta que o ajude. Fazer terapia é um sinal de clareza e maturidade que revela amor próprio e consciência. Por outro lado, se o seu distúrbio de sono estiver associado a uma questão mais física, como por exemplo a insónia crónica ou a síndrome das pernas inquietas, o tratamento também é essencial e irá ajudá-lo a dormir e acordar melhor. Dormir bem traz qualidade de vida, bem-estar, saúde e produtividade. É fundamental que durma bem. Na playlist Dicas Rápidas de Produtividade temos vários vídeos em que falamos do sono e partilhamos algumas dicas sobre o que pode fazer para dormir melhor. Assim, experimente, mas nunca desvalorize o apoio de um especialista. Espero que este vídeo tenha sido inspirador e motivador para procurar ajuda de um especialista de sono, caso sinta que não consegue ter um sono de qualidade. Se conhece alguém que dorme mal, partilhe este vídeo e ajude também essa pessoa a melhorar a sua qualidade de vida. Até ao próximo vídeo.